Fala galera, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui na casa do meu parceiro do The Master Invenções. E aí mano, tranquilo? Tranquilo. Vamos usar aqui essa katana da Michonne do The Walking Dead. A gente já fez um vídeo com ela, mas pra uma katana acho que ficou devendo, né? Umas cenas assim... Ah, de ação mesmo, destruindo tudo. Destruindo muita coisa. Então vamos começar o primeiro teste do dia que a gente vai destruir. Vão ser essas sete garrafas aqui. Será que vai cortar tudo? É, a intenção é conseguir, meu, fazer um corte aqui e conseguir cortar às sete de uma vez. Nossa. Vamos tentar. Esse refrigerante aqui, mano, acho que vai mais explodir do que cortar. Pra deixar a imagem mais bacana, a gente vai jogar aqui um corante nessa água. Olha só que da hora o efeito que dá quando você joga o corante. Nossa, olha isso. Olha que louco. Isso aí é uma coisa da hora pra filmar em câmera lenta, hein? Sim, nossa senhora. Parece tipo uma bomba quando explode, que sai aquela fumaceira, aquele cogumelo. Parece aquele... Você já fez até um vídeo, aquele negócio do Venom lá. É, o slime do Venomzão. Eu vou comprar um aquário, galera, pra gente fazer uns vídeos jogando coisas na água. Olha que da hora, saiu só tipo um fiozinho aqui. Sim. E tu louca, né? Deve ter uma densidade tipo muito diferente da água e não mistura fácil. Parece tipo aquele estoletinho de tinta, mas um pouco mais seca. Bom, eu vou te dar todas essas honras e vou ficar bem longe. Você opera a câmera ali? Aham. Nossa, mano. Você parou? Aham. Meu Deus, botou tudo. Estourou todas, mano. Caramba. Meu Deus do céu, eu jurava que não ia cortar todas, todas assim. Olha essa aqui, parece que passou meio uma lâmina industrial aqui, ó. Todas fizeram a mesma coisa. Perfeito. Nossa, essa catana aqui é nervosa, hein? Eu achei que faz muito tempo que tipo, eu uso ela e tal. Você nunca fiou ela, né? Nunca fiou, achei que o fio dela já tava meio desgastado, mas acho que eu tava enganado. Desgastado nada, a bichinha tá... Nossa senhora. Todas, mano. Eu tenho um banho aqui, mas valeu a pena, hein? Eu achava que quando fosse chegar nos refrigerantes, por causa da pressão e tudo, ele ia explodir e empurrar as outras e tal. Mas, mano, fatiou todas. Foi muito mais rápida a velocidade da lâmina do que qualquer outra coisa. Nossa, vamos assistir ali na câmera lenta, ver como é que ficou essa parada. Chegando. Chegando de perto. O destino dos refrigerantes vai terminar em dois segundos. Nossa. Olha o movimento. Você fez certinho também o movimento do corte, ó. Plow, 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 plow. Nossa. Olha que louco misturando azul com laranja com... Nossa, ia ser da hora fazer, tipo, só com garrafas, tipo, de várias cores, assim. É, com tinta, cada uma de uma cor diferente. Só com corante, isso. Só com corante. O que vocês acham dessa ideia, galera? Coloca aí nos comentários, vocês aprovarem, a gente já traz aí no próximo vídeo. Vai ficar sensacional. Nossa, e acho que dá pra pôr mais garrafas ainda, hein? Não deu pro cheiro, sete garrafas. Nossa, mano. Acho que até umas doze, é. Até umas... Não sei se tanto, mas tipo, umas dez vai. Tipo, o refrigerante, por causa do gás, acho que todos ficam mais ou menos da mesma cor, assim. Sim. Uma cor de meio esbranquiçada. Mas a água com tinta. É, a água com tinta, tipo, deu pra ver claramente o azul ali. Ia ficar muito da hora, tipo, se tivesse um azul, um vermelho, um verde, um amarelo. Sim, nossa, ia ficar muito louco. Vamos lá, agora a última cena do vídeo. Será que a gente consegue cortar essas nove latas de refrigerante com uma tacada só? Ou melhor, uma katanada só, né? Tem um samurai aí. Qual os poderes samurais, manda? Vou concentrar aqui, porque, meu, só tem uma chance. A gente não vai ficar desperdiçando um monte de refrigerante pra pegar a cena. Se bem que refrigerante é uma merda, né? Tô fazendo o bem pra quem não tá tomando isso. Eu também, isso aí só estraga o organismo, só faz mal pra saúde. Um, dois, três... Nossa, fez mó barulhão, né? Fez um... Pau! Pau, um paco, assim, né? Nossa, eu acho que casqueirou na tampa só das duas primeiras. E o resto tá tudo intacto. Bom... Onde foi parar a tampa? Uhum. Boa pergunta. Nossa, olha, ele é bom lá longe. Nossa, foi muito longe. Vamos lá, galera. Aproveitar que saiu um solzinho aqui agora. Coloquei a nossa câmera a 6.000 frames por segundo. 240 vezes mais lento. Tá filmando aí? Nossa! Nossa! Caramba! Joga pra auto-fatia. Será que dá? Tá achando que eu sou o quê? O Bruce Lee? Bruce Ninja. Aí, ó! Nossa! Toda estourada. Nossa, com o açúcar, que nem papel. É, olha o cortinho. Olha esse aqui também. Tem ainda. Vamos assistir ali e tentar pegar na câmera lá, hein? Sim, sim. Ó, a lâmina chegando. Ó, pegou bem no meio, hein? É. Ó! Olha como abre. Nossa! Hum, ela veio subindo. É, a Traps, que foi a última que pegou mesmo, pegou já na pontinha de cima, não chegou. Acho que ia cortar. A lâmina foi perdendo força e foi subindo, assim, na tampa das garrafas. Mas eu acho que se fosse reto mesmo, conseguiria pegar. Nossa, olha a primeira como abriu. Você faz praça. Olha que louco. Sim. Como saiu o alumínio girando. É muita pressão também no gás, né? É. Uma bicadinha nela, já... Bom, vamos tentar pegar a última ali de Fanta na super câmera lenta, estilo Samurai. Você quer fazer ali? Vai, vai. Eu opero a câmera. Vai, vai. E? Se inscreva no canal Se inscreva no canal